Eu vou tomar um tacacá, dançar com o significado de boa, de boa demais. Glória Groovy com a gente, uma samba de boa. Tamo em casa, adoro. E eu falei tacacá, mas deve ser muito louco pra você cantar num evento que tem uma Daniela de um lado, Mercury, tem uma Joelma do outro, sabe, ter figuras icônicas da nossa música brasileira. Amor, Maera e Maraísa logo em seguida. Exatamente. E você também não deve nada a elas, né? Você tá aqui, ó, num lugar que você conseguiu chegar nesse estátulo. Respondendo as duas ao mesmo tempo. Quando eu olho, eu bato o olho num lineup desse e vejo meu nome ali no meio, é tipo a confirmação, assim, é a cereja no bolo. Exato. De falar, sim, estamos na cultura, sim, estamos aqui pra ficar. Na diversidade musical. Na diversidade musical, na nossa cultura, que é muito plural e que merece ser celebrada. E eu só consigo ficar feliz, gente. Olha os artistas que vão estar aqui. E eu perguntei isso porque eu sei, eu conheço um pouco do seu espírito, eu te entendo. Percebendo-se no meio disso e sendo quem você já é hoje, como completona que a Yas falou. Exatamente. A música, ela é uma coisa que tá comigo desde sempre. Mas até agora a Groove entrar na minha vida, eu não tinha certeza... É lógico. ... se a música seria o meu grande portal. E essa é a minha grande resposta, sabe? É, total. Cantando em casa, num estádio. Esses dias eu tava aqui pra assistir o RBT, gente. Tava ali chorando ali em cima. Você entendeu? E acho assim, cantar num estádio tem outro peso também, né? Pra gente que sempre admirou muito artistas e palcos e shows que fazem esse tipo de gente delirar. Então, é um prazer estar aqui. E amanhã tá partindo pra Salvador, gente. Pra cantar com nada mais, nada menos que Pericão no Festival de Esperão de Salvador. Exatamente. Caraca. Mais uma vez lá também. Que honra, né? E o Pericão, né? E poder convidar alguém deste calibre. Pericão, acho que é uma das vozes mais inacreditáveis que nós temos no nosso país. E eu compartilhei uma experiência com ele no Música Boa, que a gente tava comentando agora há pouco, fora da câmera. E aquilo foi tão marcante, porque quando o Zé Ricardo me chamou falando da curadoria desse ano, que era pra gente pensar em convidados assim, eu falei, cara, vai ser ele. Porque se tem alguém que eu quero ter registro meu cantando bastante junto, é esse, cara. É demais, né? É demais, é demais. Você vai, assim, com todos os estilos. Em todos você manda muito bem. Amor, pra mim é muito maior do que você. Mas tem algum, você vai no funk, você que não tá no pagode, eu vou te processar qualquer dia desse. Ai, amo, adoro. Qual que é, assim, além do pop, um que você ama muito e que talvez você queira trabalhar mais com esse estilo? Cara, eu ouço todo tipo de estilo, gente. Tem algumas coisas que o pessoal não imagina que eu ouço muito em casa, mas que eu realmente curto demais, que é repertório de teatro musical, eu adoro música muito interpretativa, música de personagem que eu falo, sabe? Música que é feita pra um momento, adoro. Ouço muito reggae, adoro uma regueira, porque eu acho que dá uma paz, dá um momento só meu ali, tranquilo. Tem tanta coisa que eu quero explorar ainda, sabe? E drag me dá uma plataforma tão divertida pra brincar com isso, porque veste novo estilo e veste a nova glória e a viagem, ela vai meio que acontecendo nessa sinestesia, sabe? Eu adoro, é a minha grande... é o que me mantém preso a isso tudo, é eu poder criar e poder ser livre dessas várias formas. E aí chega Futuro Fluxo, o seu mais novo álbum, que eu sei que vai... vai ter já pitadinha aqui. Vai! E é uma mistura de um monte de... é uma mistura de um monte de coisas, mas com muita referência da sua Zona Leste. Exatamente. Hoje não vai faltar sucesso, é claro. Todos os sucessos estão nesse show, a gente vai se divertir juntos. Mas hoje eu quis trazer exclusivamente pro Carnaval algumas das faixas do Futuro Fluxo que ainda não tinham entrado no show. Então estamos chegando com um show novo, hoje um show especial pra falar sobre o álbum, pra levantar ainda mais o que foi e o que sempre vai ser Futuro Fluxo na minha vida, que é essa celebração, esse momento onde a gente pode canalizar tudo que há de bom. Foi assim que eu me senti no processo criativo desse álbum e é isso que eu espero transmitir pras pessoas hoje. Quando eu fiz esse álbum, era um verão também, era um Carnaval também. Outra, que demais! Então eu sempre vou lembrar daquilo com esse carinho e quando eu estiver no verão, sempre vai ser ainda mais gostoso. Então eu pensei que o Carnaval tinha que ser o lugar específico pra eu trazer essas faixas que faltavam. Espero que vocês gostem! Olha, deixa eu te falar! Já estamos gostando, hein? Tem fã seu aí, já vou dar um spoiler, com o arco, com o nome das músicas. Meu Deus, gente, olha isso. Obrigada, você é tudo. Olha esse empenho, gente. Eles são os melhores do mundo, não tem jeito. E os melhores do mundo estão te esperando, meu amor. Vai com Deus, vai com tudo. Boa sorte, Futuro Fluxo aqui pra gente. A gente adora. Eu te amo também. Eu amo vocês, obrigada, gente. Beijo, meu amor. A fúlia começou, bebê. Bem-vinda a São Paulo. É nóis, até o palco. Até nóis, vai por ali. Salva de palmas, galera, por favor! Ai, eu amo tanto ela. Gente, ela tá maravilhosa. Eu tenho ela como uma prima, aquela prima gostosa que chega no jantar e você fala, meu Deus, chegou. A boa zona. Chegou, galera, tudo tá passando aqui. Tchau, tchau. Continua aí, continua aí no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.